Olá a todos, eu gostaria de estar esclarecendo sobre a questão das vacinações que foram liberadas, agora gestantes e também mulheres que acabaram de dar à luz, elas podem receber este imunizante. Só que é o seguinte, foram liberadas essas vacinas, muitas já foram imunizadas, mas alguns estados, primeiro, estão chamando aquelas gestantes que têm comorbidades, ou seja, aquelas gestantes que têm obesidade, que têm problemas com diabetes, têm ali um descontrole cardíaco, tem também a questão da hipertensão, então essas gestantes estão sendo chamadas primeiro. Eu até recebi uma dúvida, falando assim, tem alguns estados que estão chamando independente se tem comorbidades ou não, é verdade, até mesmo no Amapá, também na cidade de Curitiba, então tem alguns casos isolados, juntamente com uma declaração médica, então essa gestante consegue sim já estar tomando este imunizante. Muito bem, a questão é a seguinte, recentemente a Anvisa agora lançou uma nota de que as vacinas estão suspensas em todo o país, vamos entender um pouquinho essa questão? Não é que ela está suspensa, todas as vacinas, nós temos aqui no Brasil três vacinas principais, e a vacina AstraZeneca, essa vacina AstraZeneca que está suspensa em todo o país, por conta de que recentemente aí uma gestante acabou falecendo, entrando em óbito lá em Rio de Janeiro, depois de ter tomado este imunizante da AstraZeneca. Então a AstraZeneca, ela está suspensa em todo o país para as gestantes, ok? Também para aquelas mulheres que acabaram de dar a luz. Agora, as vacinas, os imunizantes da Coronavac e até mesmo da Pfizer, esta ainda está em vigor, tá certo? Então as gestantes continuam recebendo sim essas vacinas. A questão é a seguinte, eu recebi muitos comentários, Patrícia. Qual é a sua opinião? Você acha que as gestantes devem tomar esta vacina? Você acha que o bebê vai nascer com sequelas? Bom, é tudo muito novo, então as notícias elas se atualizam assim de uma forma muito rápida, por isso que eu resolvi trazer, gravar esse vídeo para estar explicando um pouquinho melhor para vocês. A questão é a seguinte, será que essa vacina vai ser obrigatória? Todas as gestantes vão ter que tomar? Porque eu tenho medo de tomar, eu recebi esse comentário, Patrícia, eu tenho medo de tomar a vacina. Será que vai ser obrigatório? Todas as gestantes vão ter que tomar essa vacina do Coronavac e do mesmo da Pfizer? Bom, obrigatória até pode ser, né? Mas a questão é a seguinte, vamos pensar, será que vai ter imunizante para todo mundo, né? Ainda mais da Pfizer, né? A da Pfizer é considerada uma das melhores vacinas, ela tem um grande poder, assim, de eficácia em todos os seus estudos, ela tem 95% aí de eficácia, a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer que tem menos efeitos colaterais, até tem um médico, Etiel Maciel, cientista, que ele coloca assim que a vacina da Pfizer deveria ser, assim, deixada exclusivamente para este grupo prioritário. Há gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz. Porque, assim, ela é muito boa, porém, é muito difícil ter o acesso a ela. Porque a vacina da Pfizer, ela é diferente de outras vacinas, porque ela não vem com o vírus inteiro. Ela vem com o RNA, que é como se fosse uma espécie de mensageiro, que entra no organismo e faz com que esse organismo, ele venha a entender como produzir a proteína contra aí o coronavírus. Então, por conta disso, que a vacina da Pfizer, ela é mais segura, e tem menos efeitos colaterais, e deveria ser aplicada unicamente aí para as gestantes. A questão é que, qual que é o ponto negativo da vacina da Pfizer? Por que que todo mundo não toma a vacina da Pfizer? A questão é que a vacina da Pfizer, ela precisa estar em uma temperatura muito, mas muito baixa, a questão dela de, para conservar essa vacina, ela precisa estar com 70 graus negativo. Então, é muito difícil transportar essa vacina, ainda mais aqui no nosso país, que é um país tropical, quente, então é por conta disso. E ela precisa se manter nessa temperatura de 70 graus negativo, então é por conta disso, que não é assim em larga escala, aplicado para todos. Mas por isso que esse médico, esse cientista, ele fala que deveria ser aplicada unicamente aí para esse grupo prioritário, que são as gestantes, e até mesmo para as mulheres que acabaram de dar à luz. Patrícia, o bebezinho pode nascer com sequelas? Se a gestante tomar a vacina, você é a favor da vacina? Você não tem medo da vacina? Bom, já que agora a Anvisa, né, suspendeu a vacina AstraZeneca, e agora as gestantes, elas vão estar tomando a Coronavac, ou até mesmo a da Pfizer, ok, porque elas têm menos efeitos colaterais, e já foram testadas não em gestantes, ok? Foram testados em animais, e animais não foi apresentado assim nenhum tipo de deficiência no desenvolvimento fetal, ok? Então, por enquanto, os dados que nós temos, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não apareceu nenhum bebê que nasceu com sequelas porque a mãe tomou a vacina, ok? Então, tudo é muito novo, tudo atualiza assim de uma forma muito rápida, ok? Será que tem mais dúvidas? Deixa pra mim aqui nos comentários, vamos conversar, vamos sobre esse tema, que é muito novo, né? E eu quero poder estar aí orientando, ajudando, sei que tem muitas gestantes que já tomaram a primeira dose, né, até mesmo da AstraZeneca, e a dúvida, será que eu devo tomar a segunda dose? Os médicos, eles falam que sim, deve tomar, ok? Até, se você não sentiu em três semanas nenhum tipo de sintoma, assim, muito forte, como por exemplo, inchaço dos pés, inchaço das pernas, dor de cabeça, porque se a gestante sentir algum tipo desse sintoma em três dias, ok? Dentro de três dias, ela deve buscar atendimento imediato, mas lembrando que ainda em três semanas, pode apresentar aí esses tipos aí de sintoma. Febre, dor no corpo, é normal, ok? Qualquer pessoa que tomou a vacina, ela sentir. Agora, inchaço dos pés, inchaço aí das pernas, uma dor excessiva aí na cabeça, pode ser um sinal aí de trombose, e sim, ela deve procurar imediatamente aí um pronto atendimento, pra estar avaliando e falar, olha, eu tomei a vacina AstraZeneca, ok? Então, assim, estão liberadas as vacinas para as gestantes. Se é obrigatório, é algo pra você pensar, você pode buscar com o médico uma declaração e falar assim, Patrícia, tem um médico que tomou essa vacina, o que eu devo fazer? Converso com o seu médico, peço pra ele fazer uma declaração pra você, e você, então, praticar isolamento e cuidar bastante da higienização durante toda a sua gestação. E depois de dois meses da sua gravidez. Lembrando que esse é um benefício que o governo está dando, você pode estar se beneficiando durante o seu processo de gestação, mas, porém, tem muitas gestantes que têm esse medo, ok? Então, é obrigatório? Até pode ser, ok? Mas você pode conversar com o seu médico, porque você não vai ser forçada, ok? Então, entenda isso, você não é forçada. É obrigatório, mas a gestante, ela não é forçada a isso, você pode conversar com o médico, ok? Deixa pra mim, então, aqui embaixo nos comentários, outras dúvidas que você possa ter, e vamos conversando, e se houver alguma outra tipo de atualização, eu venho trazer pra vocês, tá bom? Grande beijo no seu coração.